TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Eu queria destacar duas coisas nessa sua fala. Primeiro, ela confirma um fato que é concreto. Essa educação que está estruturada no Brasil, não poderia haver racismo nesse país, não poderia haver tanta desigualdade que impõe aos negros e negras e indígenas a exclusão se não fosse o processo dessa educação que está constituída no Brasil. É preciso se dar conta que essa educação não atende o povo negro em nada. E aí você traz um outro elemento, num momento como esse, um momento crucial, que é a pandemia, que veio agravar uma série de outras pandemias, porque já existia uma série de outras pandemias, mas ninguém identificava como pandemia. A fome, a desigualdade social, o racismo, a exclusão como um todo, tudo isso já era pandemia. Mas essa pandemia do coronavírus vem desnudar tudo, todas as outras que já atingiam, sobretudo, pretos, pobres, periféricos e indígenas. Saudar aqui Camila Santos também nos acompanhando. Então, essa educação, aí você vê, você destacou bem. Simplesmente é dizer, não, as aulas agora são remotas. Certo. Aí como você colocou, quem é que pode, porque às vezes tem em casa, que é um celular para a família inteira. E a mãe tem que ganhar o seu trocado, tem que se distrair também, o pai tem... Não tem condição de estar entregando o celular para o filho para estar o tempo todo assistindo aula. na zona rural. Sim, e se tem o celular, muitas vezes não tem o dinheiro, como você colocou, para pagar a internet. Porque se for pagar a internet da operadora, lá é falência, não tem condição. Então, muitas vezes não tem dinheiro para comprar um pão com ovo para comer. Muito menos para botar a internet. Na zona rural, idem. Então, a desigualdade, quer dizer, isso revela, essa pandemia, ela revelou todos os outros males que já afetavam a nossa sociedade. E um outro elemento que você coloca que é muito importante, que é o caminho da solução, é a possibilidade de união, é a possibilidade de desenvolvimento de experiências entre o povo negro de maneira coletiva. Essa é a solução. A periferia precisa se enxergar como comunidade, viver em comunidade, compartilhar, um ajudar o outro, porque a solução para aquilo que nos atinge não vem do sucesso individual de um ou de outro. Vem de um processo coletivo. Porque ou a gente retoma essa possibilidade de recompor aquilo que é da essência do povo africano, já que somos descendentes, inclusive, com grande orgulho, e dos povos indígenas, que eram as vidas em comum, em comunidade, onde não era coisa, propriedade individual, o que era de um era de todos, e o que era de todos era de cada um. Então, esse exemplo é difícil, é complicado, sobretudo no meio urbano, na cidade. Eu digo que a cidade é uma selva de uma outra característica. É todo mundo correndo pelas sobrevivências, ou você pega ali manhã, você vê... Tem uma expressão, Sônia, que o pessoal diz assim, quando o morro descer... O morro desce todo dia. Eu estou torcendo no dia que o morro resolver não descer. Porque, quando o morro não descer, não funciona nada numa estrutura de uma grande cidade. Se a periferia não sair, se as pessoas não saírem de suas casas na periferia, não anda nada. Veja quem é que trabalha no comércio, veja quem é que trabalha nas casas dos mais ricos ou metido à besta. É o povo da periferia, o povo preto em sua maioria. Então, quem fez a estrutura econômica desse país foi o povo negro e o povo indígena. E continuam sendo eles que fazem funcionar a economia desse país. Essa é a realidade. Com a sua mão de obra, com o seu trabalho. Muito mal reconhecido. E aí E aí E aí E aí E aí